Então, vou começar passando a bola para o cogumelo maximalista e pedindo para ele se apresentar. Vocês provavelmente conhecem ele do podcast Sessão Temática sobre Cogumelos, ou da Bulha como um todo, mas a gente não teve a chance de falar sobre o Bitcoin, né? A gente falou só sobre cogumelo. Então agora é legal, cara, você se apresentar o outro lado, assim, não só a parte cogumelo, mas também a parte maximalista. Isso daí. Então, meu nome é Cogumelo Maximalista. Eu estou mais ou menos no Bitcoin, cara, de forma, assim, orgânica, desde o meu primeiro contato, em 2016. E aí, enfim, eu estava comentando com o Eleta até sobre, no outro episódio, não ter dado essa brecha, né? Para a gente conversar sobre Bitcoin. Mas, de qualquer forma, eu comecei mais ou menos em 2016, naquele esquema de faucets, que você clicava ali, você criava um blog, tal, 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 e conseguia comprar cliques, e aqueles cliques eram transformados em Bitcoin, no final das contas. Então, esse foi mais ou menos o meu início, assim, meu primeiro contato. E, desde então, né, eu estava mais ou menos com uns... Vou fazer um doxing aqui, né? Mais uns 15, 16 anos na época. E, cara, eu não tinha dinheiro, eu não tinha muita maturidade, eu simplesmente deixei passar, mas eu já tinha tido um contato, né? E aí, à medida que o tempo foi passando, eu simplesmente não consegui ignorar isso, né? Eu acho que a maioria aqui que é dessa bolha, simplesmente caiu na bolha, porque não consegue mais ignorar o fato do Bitcoin no nosso dia a dia. Então, eu vi, cara, porra, Bitcoin é 200 dólares, 300 dólares, 500, mil, 5 mil, 10 mil. Então, assim, chegou um momento que simplesmente eu não podia deixar passar mais, entendeu? Então, meu início no Bitcoin foi meio trágico, né? A gente até comentou antes do episódio começar que algumas pessoas aí foram agraciadas com o fato de cair no Bitcoin maximalista, quase que num contexto religioso, né? Mas eu apanhei bastante, passei por uma fase de cheatcoiner aí intensa, né? Durante muito tempo, literalmente rasguei dinheiro, né? Mas, no final das contas, serviu de aprendizado, né? E a gente tá aqui hoje, já tem alguns anos que tô fazendo aí o dever de casa, né? Que todo mundo tem mais ou menos aí com os preceitos, né? De tirar o dinheiro das corretoras, fazer sua própria verificação e tudo mais. E a única coisa que tá faltando atualmente pra mim é rodar o próprio Node, né? Mas, por conta do valor de investimento inicial, essas coisas, mas é um negócio que eu quero conseguir, pelo menos, tocar, né? A primeira versão, nesse ano ainda. Então, é mais ou menos esse o pé que eu tô em relação ao Bitcoin. Mas, cara, você não tem um notebook velho, um computador velho, um negócio assim? Cara, pior que não. Não, pior que não. Porque ficou caro montar um computadorzinho lá, ficou caro nesse último ano, né? É, subiu bastante o preço, né? Mais que dobrou. O Hesper, dá pra fazer de várias maneiras, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que o bitcoineiro, ele vai evoluindo ali, né? E eu acho que um dos últimos graus ali de evolução é rodar o próprio Node, cara. Isso daí, né? Eu não tenho dúvida. Sem dúvida. É um negócio que, quando você faz... Deve agregar muito sentido no processo. Porra, pelo menos pra mim, assim, deu uma dimensão a mais do poder da coisa, assim, sabe? Tipo, antes... E abrir canal, tudo? Abrir canal eu nunca fiz. O meu Node é do Bitcoin Core. Eu não tenho nada da Lightning ainda. Cara, eu sou um usuário técnico, assim, bem... Bem lamentável, assim. Mas uma coisa de cada vez, tá ligado? Uma coisa de cada vez. Já tá contribuindo muito pra bolha aí, já. Ah, é aquela história, né? Cada pequeno besouro da bosta rola só porçãozinha de bosta e tenta fazer sua parte. Exatamente. Bom, vou passar a bola agora pro Hugo se apresentar também. Cara, conta um pouco da sua história que... Acho que você é mais conhecido lá em Portugal do que na nossa bolha brasileira, né? Falando português, mas a bolha acaba sendo um pouco diferente. Então, conta a sua história. Conta um pouco do canal que você tem lá em Portugal. Conta um pouco do contexto do Bitcoin na Europa também. Sei lá. Contextualiza pra gente você, mas também o ecossistema português, assim, se dá. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite por estar aqui com o Leta e com os restantes convidados, que eu só conheci hoje, ainda não o conheci antes. Mas é um prazer estar aqui. Aliás, já tivemos a oportunidade de estar juntos no meu podcast também e foi assim que a gente se conheceu. Quanto à Bitcoin, eu conheci... Eu vou tentar falar o mais devagar possível, porque eu sei que há pessoas no Brasil que não entendem muito bem o português aqui de Portugal. Mas ok. É um negócio que a pessoa tem que ir acostumando o ouvido, né? Então, vocês falam mais rápido e com a boca mais fechada mesmo. Então, mais devagar acaba ajudando mesmo. Então, a minha história com o Bitcoin começou mais ou menos em 2015, quando eu ouvi falar a primeira vez de Bitcoin. E não comecei logo a comprar Bitcoin nessa altura. Decidi tirar algum tempo para entender o que era. Foi mais ou menos no final de 2015, início de 2016, que eu comecei a estudar bem a Bitcoin. E ao fim de um ano, mais ou menos no início de 2017, foi quando eu comprei a primeira Bitcoin. Já à tarde, né? Porque quando eu comecei a estudar a Bitcoin em 2015, estava bem barato ainda. Mas em 2017 já fui comprar mais ou menos em mil dólares, acho eu, mil e duzentos dólares no início do ano. E a minha história começou aí. Ainda não entendia bem, obviamente, quando a gente começa não entende logo tudo bem ao início. Mas por isso é que eu também passei pela fase da shitcoin. E depois, passado algum tempo, já descobri finalmente o que era a Bitcoin. E decidi que não havia mais nada interessante além da Bitcoin. Assim, resumidamente, passado algum tempo também, em 2020, finais de 2020, acho eu, fundei o primeiro canal no YouTube. Esse canal era de análise técnica, na altura que eu ainda era trader. Agora também já não sou trader. Acho que já passei pelas quatro fases da Bitcoin, que é conhecer a Bitcoin a primeira. A segunda fase é Bitcoin junto com shitcoins. Depois, a terceira fase é quando ainda somos só traders, só de Bitcoin, faz início maximalista, mas ainda faz trading. E a fase quatro é quando o preço já não interessa. E a partir da fase quatro, a pessoa é maximalista e já não precisa de fazer trading, porque já não interessa se está a vinte, se está a cem mil. É sempre Bitcoin, é igual a uma Bitcoin, portanto já não interessa para nada. Acho que já estou nessa fase quatro, foram precisos já alguns anos, portanto é um processo, é uma curva de aprendizagem um pouco longa para quem não tem ajuda de ninguém. Esse foi também um dos motivos pelos quais eu decidi fundar o canal no YouTube. O primeiro canal só se chamava F-Humany, era só em inglês, portanto eu fazia análise técnica. Depois eu, quando eu passei à fase quatro, realmente decidi deixar de fazer análise técnica, porque não faz sentido. Se não faz sentido para mim, também não faz sentido eu passar aos outros. E passei então a fazer no canal português, que foi fundado também há cerca de um ano, mais ou menos, a fazer só talk show e convidados para discutir, falar de Bitcoin. Neste momento o canal em inglês está parado, mas também vamos fazer a mesma coisa em inglês, em princípio eu vou seguir com esse projeto também em inglês, portanto para ter os dois canais nas duas línguas, em inglês e em português. E resumidamente assim, em pouco tempo foi este o meu trajeto, obviamente com alguma mineração, comecei a fazer mineração pelo MEI em 2017 de Xitério e depois também parei com essa fase de mineração de Xitério passado algum tempo e agora só faço mineração de Bitcoin. Também rodo os meus nodes, o meu full node Bitcoin, também tenho o node Lightning, portanto diria que já estou na fase 100% maximalista. E pronto, basicamente assim a minha história no Bitcoin, resumidamente é isto, desde o final de 2015 até agora, foram os 4 estágios em que eu passei. Cara, você falou que você é maximalista, mas eu fiquei curioso para aproveitar um conhecimento que é uma dúvida que eu tenho. A mineração de Ethereum ainda é feita por prova de trabalho, até rolar o Merge que vai rolar agora. Acho que o Merge vai sair daqui a dois dias, alguma coisa assim. Exato, exato. Talvez a pessoa escutando já rolou. Como você acha que fica esses equipamentos? Eles vão para outra shitcoin? Eles podem, ele vai aumentar a nossa hash rate? O que você vê acontecendo com essa indústria, que assim, é a NU comparativamente à indústria do Bitcoin, é só compara ao hash rate, mas tem alguns mineradores. O que você acha que vai acontecer com eles? Eu acho que não vai aumentar em nada o hash rate da Bitcoin, porque a mineração em Ethereum é feita com placas gráficas. E as placas gráficas hoje em dia já não dá para ser usada em Bitcoin, porque o hash rate já está, a dificuldade da rede já está muito alta e as placas gráficas não têm muito output para fazer hash rate em SHA-256 e, portanto, nem dá para fazer, já acho eu. Já nem há clientes de mineração que façam SHA-256 em placa gráfica, portanto, é só o Merge virado para o Ethereum. O que vai acontecer é que há muitos mineradores que já estão muito zangados com o Vitalik e com a equipa dele lá e já vão suportar, vão fazer um fork chamado Ethereum W, ou seja, ETHW, que vai ser a continuação do Ethereum em Proof of War, como tem sido até agora, e desse fork vai surgir o ETHW, vai surgir o ETHS, que vai ser o Ethereum Proof of Stake. Portanto, os mineradores eu acho que vão continuar, eles já anunciaram que conseguiram se livrar da Time Bomb, que o Vitalik tinha colocado no código, e precisamente por estarem descontentes, eles vão continuar com um fork do Ethereum em Proof of War, e o Ethereum Proof of Stake vai seguir o caminho dele, que eu espero que seja mais um flop, e que vá para zero. Eu espero que vá para zero muito, muito rápido. Bota o fé. Sem querer torcer, já torcemos, né? Eu acho que não vai para zero, eu acho que vai ser aquele... Eu também acho que não. Tinha aquela coisa se desmontando devagar e lentamente, assim, que... Sei lá, eu acho que ele vai ser usado ainda como vetor de ataque. Quem dera ele for para zero, mas vai ser, sabe? É muito conveniente que no Fórum Econômico Mundial ele existir. Eu por acaso também desejo que tenha uma morte lenta e dolorosa, em vez de ser assim, num dia ir para zero, que vá indo para zero durante dois ou três anos. Porque eu acho que no fundo só os... Isto acontece assim em quase tudo. Na história só os fortes prevalecem e a única moeda realmente forte, a única moeda, ponto, é a Bitcoin e, portanto, o resto vai desaparecendo com o tempo. Aham. É, concordo inteiramente. Eu acho que esse tempo ainda demora uma década, um negócio assim, apesar de tudo, porque... Porque, infelizmente, essas shitcoins podem ser vistas como um short à inteligência humana, assim. Muito boa essa designação. Não conhecia ainda essa. Mas é, cara, pense. Então, assim, enquanto o ser humano for burro, ele vai cair em golpe. E as shitcoins do fundo é um mercado não regulado que o McDonald's pode falar que ele curou o câncer. Sabe? Não tem um Procon que vai processar ele que ele fez uma propaganda enganosa. Então, assim, eu acho que esse tipo de golpe, por mais óbvio que seja, tem o golpe do príncipe nigeriano que o pessoal cai. Aí em Portugal existe o golpe do príncipe nigeriano, Hugo? É, também recebemos e-mails da Nigéria aqui toda hora. É. Bom, deixa eu passar a bola para o Lucas também agora. Cara, conta um pouco a sua história. O Lucas é do canal Quem é Satoshi. Conta a sua história, cara. Como foi o seu processo de chegar no Bitcoin? Porque, assim, querendo ou não, todo mundo aqui sentiu a vontade de criar conteúdo. O Cogumelo fala muito mais de outros temas, mas nós três, eu, você e o Hugo, resolvemos fazer um canal e, sem ser pago, sem ganhar nada, estamos aí divulgando conhecimento. Conta a sua história e explica como você chegou aqui também. Beleza. Boa noite, então, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Demais. Boa. Então, prazer em conhecer vocês aí. O Leta eu conhecia já, até pessoalmente, recentemente, numa conferência lá em São Paulo, que eu tive a honra de participar e ver uma aula do Diego Collin sobre Lightning Network. Mais prazer em conhecer vocês também. E podcast do Hugo aí, eu comecei a acompanhar faz pouco tempo. Muito bom. F-Money. E até ver vídeo sobre Bitcoin agora está sendo uma tarefa para desenvolver a minha compreensão do português de Portugal, porque já tem o Becas lá do Bitcoinheiros. Agora tem mais um podcast muito bom. Então, pô, prazer aí. É sempre bom trocar uma ideia sobre Bitcoin, né? Então, muito legal aí. Obrigado por me convidar aí, então, Leta. Mas o Becas já é uma mistura, né? O Becas já é uma mistura. O Becas é uma mistura entre Portugal e Portugal e do Brasil, já. Tem um sotaque, assim, né? Mas é isso aí. O problema é quando começa a falar muito rápido, né? Daí fica mais complicado. Mas é isso. Então, prazer, gente. Então, eu sou o Lucas, do canal Quem é Satoshi. E pra falar um pouco sobre a minha história no Bitcoin, assim, do início até agora, eu comecei me interessando por escola austríaca de economia e todos os aspectos de economia global, teoria monetária. Isso lá em 2017. Eu me lembro que eu tava dirigindo carro e conversando com um amigo pelo celular, em viva voz ali. E daí ele me disse, naquele momento, ele tava entrando na toca aí da escola austríaca de economia, ele me disse que tinha um problema aí com a economia global e que ia tudo colapsar. E vendo em retrospectiva, né? Interessante, tem aquela frase que o economista austríaco acerta dez das últimas duas crises, né? Então, é uma visão geralmente muito apocalíptica, assim, do mercado, principalmente quem começou a entrar nessa toca, porque a gente começa a ver os problemas da economia, né? Manipulação de taxas de juros, do dinheiro, todos esses problemas que a gente tem hoje com crédito, bancos centrais. E daí vendo tudo isso, a gente acha que tudo vai acabar amanhã e com o tempo a gente se dá conta que, na verdade, o processo é um pouco mais lento, talvez, do que a gente espera em um primeiro momento. Enfim, isso foi em 2017 e eu comecei a me interessar muito por esses temas, assim. Eu sempre fui cético em relação à política de uma maneira geral, mas estudando um pouco mais, eu comecei a ver o quão prejudicial era para a pessoa normal aí, né? A inflação e todas essas políticas monetárias, controle do dinheiro, né? Basicamente, a gente joga num jogo onde tem alguns players que têm a impressora e a gente paga a conta, né? Então, a gente está num jogo aí muito desfavorável para a maior parte das pessoas, principalmente aquelas mais pobres, que não têm acesso a instrumentos financeiros. Mesmo aquelas pessoas que têm acesso a instrumentos financeiros, esses instrumentos financeiros já estão bastante corrompidos, né? A famosa perda fixa e perda variável aí, que é conhecida na bolha bitcoinheira. Enfim, mas aí eu comecei a me interessar por esses assuntos. Surgiu o tema bitcoin, né? Como uma alternativa a esse sistema e todas as outras tipões aí. Na época se falava bastante sobre Dash, sobre Nano e tal. E, enfim, o meu interesse primordial aí na época era a escola austríaca, devorei vários livros sobre o assunto. O que estava errado no dinheiro? Eu me lembro que eu li alguns livros como a desestatização do dinheiro e outros aí do Reich, enfim, em Rothbard. E um tema que pegava bastante era, em relação à desestatização do dinheiro para resolver o problema do dinheiro, era a competição entre moedas. Então, para mim, eu demorei muito tempo para me dar conta, assim, por que o bitcoin era diferente, porque eu sempre pensava nesse viés aí, né? De moedas competindo no mercado, né? E daí, com o tempo, eu fui vendo que, na verdade, as outras mais de 20 mil criptomoedas listadas aí no CoinMarketCap, ou no CoinMarketCap, como acho que o Hugo chama, são muito mais parecidas com o mundo fiat do que eu pensava anteriormente. Então, enfim, eu fui cada vez mais, e até pouco tempo atrás, assim, descobrindo como de fato era arriscado aí, né? Esses outros projetos, enfim. E daí eu comecei a ver o bitcoin como uma alternativa muito interessante, assim, para a liberdade, né? Porque são aquela história dos incentivos alinhados, né? Então, pô, falar sobre liberdade, falar sobre, né, como é que a gente, a escola austríaca e tal, Beleza, algumas pessoas gostam disso, mas, na prática, enfim, se a gente não consegue se beneficiar com isso, né? É algo muito difuso, assim, e o bitcoin parece que é um dos incentivos, né? Pelo menos ao longo do tempo, a number go up, as pessoas que não estão, elas podem ver agora e não se interessar se daqui a oito anos, com o number go up, o preço aumentou, elas podem pensar, ué, será que não vale a pena olhar isso, né? Eu acho que esse é um incentivo muito forte. E comecei a falar sobre o tema, então, bitcoin na internet, com o objetivo aí de tentar trazer mais pessoas aí para, primeiro, se proteger desse sistema aí corrupto, digamos assim, que a gente está hoje, né? Proteger o seu próprio dinheiro e tornar a sociedade, digamos assim, um pouco mais livre, também com interesses próprios, né? Porque tem aquela frase, se eu não me engano, do Renatão lá, do bitcoin redpill, que é quanto menos escravos o sistema tem, mais fácil é a nossa própria sobrevivência, né? Então, a cada pessoa que entrar na bolha e proteger o seu dinheiro, proteger, se proteger da inflação, entender o que está acontecendo, melhor para todos nós, né? E, enfim, daí eu comecei a criar redes sociais e postar conteúdo, assim, né? Então, eu tenho o Twitter do Quem é Satoshi, tenho o Conto no TikTok, YouTube, vários canais. YouTube eu criei ano passado, se eu não me engano, e as outras redes. O Twitter foi a mais recente aí, eu criei faz poucos meses. E numa ideia, assim, de funil de vendas, digamos assim, para conversão. Ou seja, quando alguém está começando a entrar na toca, geralmente pesquisa temas mais gerais, mais populares, né? Então, a minha ideia é falar um pouco sobre isso, falar sobre esses temas populares e, de alguma forma, trazer os remanescentes, talvez, para esses temas um pouco mais profundos, falar sobre alguns livros, falar sobre bitcoin redpill, the bitcoin standard, e, digamos assim, numa proposta de funil de vendas, trazer o maior número de pessoas possível para assistir o conteúdo geral e, sei lá, se 5% entender e for a fundo aí, eu estou satisfeito, assim. Eu já fiz algumas pesquisas lá no canal, né? Ah, dos livros que eu recomendo, quais livros vocês já leram, né? E dá uns de 5% a 10% e, para mim, está ótimo, assim, eu acho que já valeu a pena. Enfim, então, daí eu comecei o YouTube no ano passado, logo que eu criei, teve uma repercussão bem grande, assim. Eu me lembro que, em poucos meses, eu fiz mais de um milhão de visualizações, assim, e dado que eu nem mostrava o meu rosto, nem falei para nenhum amigo, isso era muita coisa, assim, para a época. E, enfim, está com uma repercussão legal, eu gosto muito de falar sobre o assunto. Enfim, eu tenho outro trabalho, né? Mas é algo que eu faço como um hobby e que é muito prazeroso, assim, falar sobre Bitcoin e aprender também e ter a oportunidade de falar com outras pessoas que gostam do mesmo tema. Eu acho que ainda é um tema muito novo, então, eu não posso falar com o meu amigo, meu vizinho sobre isso, mas falando aí no Zoom, aí, com pessoas de todo mundo, é um prazer. Então, acho que foi mais ou menos essa a história aí de como que eu entrei na toca. Então, vamos lá.